Fabrício SB encontrou esta estranha casa, abandonada aparentemente há pouco tempo. Ela fica em uma antiga vila de trabalhadores. Qual o mistério do abandono desta casa? O que será que o Fabrício encontrou lá dentro? Confira mais uma exploração do canal. Ah, não esqueça de deixar o like. Clica logo antes que esqueça. Tamo junto. Olá pessoal, sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, retornando com a última casa da antiga vila operária de trabalhadores da usina. Uma usina extinta aqui da cidade onde eu moro, a cidade de Campos. E esta aqui é a última casa. Eu deixei ela por última porque ela, acredito eu, está em melhores condições do que as outras que eu já gravei lá para trás. São quatro casas que eu já gravei. Já saiu no ar aí. E agora eu vou tentar entrar nesta casa aqui que eu acho que ela também foi a última casa a ficar abandonada. Aqui está fechada. Eu vou ter que dar a volta, né? Vamos dar a volta. Agora essa casa como é boa, essa aqui tem piso. As outras são tudo de taco. Taco de madeira. Aqui está. Está fechada ali. Vai, agarrou um monte de tê de aranha aqui na cama. Há uns anos atrás ainda morava uma pessoa, acho que até uns três anos atrás morava uma pessoa aqui. Mas agora está completamente abandonada. Pode ter sido o último funcionário, né? Da usina ainda remanescente aqui nessa... Nessa vila aqui. Que é a usina, pessoal. Como eu disse no último vídeo, essa usina, ela... Faliu na década de noventa. Aqui, esse aqui tem pé de... Acho que é cajá. É, tem... É cajá. Tem até um cano que o pessoal vem aqui pegar cajá, eu acho. Eu vou... Entrar, que está... Aqui, que está um dos cômodos, um dos quartos. Vou dar a volta. Cada casa é um mistério, né? Você não sabe quem foram seus moradores. Não sabe o mistério da casa. Aqui tem um tanque de lavar roupa. Aqui é uma área de serviço. Bem ensolarada. E aqui, deixa eu... Aqui tem um nove, aqui um baleirão. Aqui tem um banheiro. Aqui é um quarto. É um quarto separado da casa, pessoal. O banheiro aqui, ó. É um quarto isolado da casa. Aqui está entrada a cozinha. E eu acredito, pessoal, que arrombaram esse local, tá? Ó. Aqui. Estava com cadeada. E estava ali, ó. Esse local aqui foi arrombado. Olá? Tem alguém aí? Liguei a lanterna. Aqui tem uma pia. Tem uma caixa. Tem até uma tomada ali. Tem uns bagulho aqui em cima. Acho que pessoas entravam aqui para ver se tinha algo de valor. Aqui é uma dispensa. Depois daquela vez que eu encontrei Samuel. Uma casa abandonada. Um rapaz que estava com uma faca. E eu estou grilado com tudo. Aqui tem uma televisão aqui, ó. Provavelmente uma televisão. Uma carcaça de televisão do 14 por agrado. E a outra ali. Só a parte traseira. Aqui está um vaso. Está faltando algumas coisas aqui. E aqui é um quarto. Ó. Guarda-roupa. Tudo de piso, pessoal. Eu falei que essa casa aqui é um pouco melhor do que a outra. As outras, ela é muito antiga. Essa daqui, provavelmente, ela foi construída por último. Foi a última casa a ser construída. Ela é toda de laje. Diferente das outras, que são tudo... A teira francesa. Tudo com fogo de madrinha. Susto. Caraca, mas susto. Olha essa rio ali. Aqui, não tem nada. Então, as outras, tudo construído com a teira francesa daqui. Olha aqui, tudo de laje. Olha, aqui tem umas coisas aqui. Nossa, peraçante. Aqui tem umas coisas pessoais aqui ainda. Aqui tem um leite de rosa. Aqui tem um negócio. Primeiro campeonato interno. Terceiro lugar. Primeiro circuito, pedra negra de jiu-jitsu. Primeiro colocado. A pessoa aqui, ele lutava artes marciais. Aqui tem um... Será que o que tem aqui? Um porta-joia, pessoal. Tá vazio. Aqui também, ó. Farol de Santo Amé, janeiro. Aqui tem outro. Circuito, caixa. Nossa, é o que de praia? Ah, 2009. Daqui foi 2011 e 2009. Daqui não tem ano, não. Aqui tem uma medalhinha. Olha, aqui tem uma medalhinha, pessoal. A pessoa tirou o primeiro lugar. Medalhinha, dá pra botar aqui. E aqui é uma revista. E aqui é uma revista. Ali, terceira Copa Campos Luta Olímpica. Terceiro lugar. Então, a pessoa aqui, ela lutava artes marciais, pessoal. Aqui não tem nada. E aqui? Olha só o buraco. Se o vaso de um guarda-roupa pra outro. Aqui não tem nada. Casa sinistra, hein? Que boa. Essa aqui... favorece pra uma pessoa viver nela. Porque a casa aqui, ela tá muito boa. Olha só que interessante. Caramba, que interessante. Aqui tá a porta, pessoal. Isso aqui é um quarto. Tem um lugarzinho para ar-condicionado que tá ali. Olha só o que interessante. Um guarda-roupa. E debaixo do guarda-roupa, uma passagem secreta pra ir pro banheiro. E olha só que o banheiro show todo de azul piscina. O banheiro ainda olha. Aqui tá o box. Chuveirinha. Caraca, mano. O que é? Um bidêzinho azul. Cagote. Olha, engraçado. Que eu tô encontrando os cagotes hoje tudo com tampa. Tudo fechadinho. Aqui tá a pique. Infelizmente, quebrado. Olha. E aqui já tem esse porta-toalha aqui. Muito da hora, pessoal. Nessa alã aqui do quarto, aqui. Fechado aqui. Fechando aqui, parece o quê? A porta do guarda-roupa. Olha só que interessante. Quer entrar aqui, se essa porta tiver fechada, jamais ninguém vai imaginar que aqui dentro é o banheiro. Muito bacana. Gostei mesmo. Vou até deixar encostado. Quem voltar aqui e fazer uma exploração aqui vai tomar um... Vai ter que ser curioso pra poder abrir essa porta ali como eu sou. aqui, não tem nada. Guarda-roupinha. Grande. Lá em cima, não vou... Não tem nada. Vou subir pra me ver se tem alguma coisa. Cara, que casona, hein? Que casona. Casa grande mesmo. Aqui tá a porta. Aqui, ó. Quem saiu por último travou. Botou o parafuso. Travou tudo. E aqui parece um quarto de menina. Super fashion. Um quartinho de menina. Aqui também tem televisão. Aqui, ó. Ah, aquela bunda daquela... Daquela TV que tava lá é dessa aqui, ó. Pode ser TV. Pode ser... Aqui, ó. Outra... Outra bunda. Não sei se é TV da própria casa. Eu não sei se é... Trouxeram pra cá pra depenar, roubaram da ilusão. Não sei. E essas coisas de roubo eu não me meto. Não sei nem se essa casa tá sendo frequentada por pessoas. Aparentemente, parece que não. Não tô vendo nada pichado. Não tô vendo nada de... De anormal, de sujeira, de pessoas frequentando quentinha, brinca de cigarro. Pessoal, vou lá pra fora. Convém fazer uma pergunta aqui? Tem algo sobrenatural nessa casa? Tem algum espírito aqui que quer ajuda? que quer a comunicação? Ou é simplesmente uma casa abandonada não tem espírito nenhum aqui? Cadu está parado? Nenhuma dessas casas aqui da... dessa... dessa vila operária ela acendeu. Nenhuma. Aqui tem um isqueiro aqui. cai, ó. Pessoal, eu vou... vou meter o pé. Aqui eu acho que criava... Aqui tem uma telinha aqui, ó. Acho que isso aqui, ó, esse quartinho com esse banheiro, acho que a pessoa que chegou criava o bicho aqui dentro, o cachorro. porque tem uma telinha aqui, ó. Justamente pro cachorro não meter o pé. Ou... galinha, isso aí, ó. E aqui tem uma vaga pra dois carros grandes. Aqui tá ruim. Precisa trocar o telhado. Pessoal, casa muito top, casa boa ainda. Essa aqui, sim, merece fazer uma... uma reforma nela e... alguém morar. Mas como tá em terras que tem dono, então... não sei o que será do futuro disso aqui. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Se vocês gostaram do vídeo, assistiram o vídeo até aqui, se inscrevam aí no canal, deixem seu like, comente o que vocês acharam do seu local. Tá ok, pessoal? Fica todos em paz. Fui. Fui.